Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu, É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da Salvação No texto sagrado de hoje, na cena do sagrado evangelho, nós vemos como que Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. E ali uma mulher cananeia veio ao encontro dele, gritando, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Veja que essa mulher é uma pagã. Ela está ali pedindo algo não para ela, mas para a sua filha, por compadecer-se do sofrimento da sua filha. Assim também é o mundo. O mundo que se deixa levar pelos pensamentos pagãos, pela vida pagã, é um mundo onde as pessoas estão ansiosas por plenitude, ansiosas por realmente uma grande libertação do mal. Mas por não saber o caminho dessa libertação, por não saber aquilo que devem fazer e viver para ser libertadas do mal, elas acabam multiplicando esse mal em suas vidas. Por isso que nós vemos essa mulher aqui pedindo a Jesus que curasse a filha desse demônio, que libertasse ela desse grande mal. Assim nós vemos como que Jesus Cristo ali não vai dar muita importância para aquela mulher. Os discípulos, portanto, vão pedir a Jesus para que ele mandasse ela embora, porque ela já vinha gritando e atormentando eles já há algum tempo. Jesus vai dizer algo essencial para que nós possamos entender o ministério de Jesus Cristo. E ele vai dizer, fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui nós vemos Jesus Cristo fazendo uma menção lá ao capítulo número 4 do profeta Isaías, onde vai falar do Messias que virá para reunir essas ovelhas, o resto de Israel. Mas veja que a obra de salvação de Jesus Cristo é universal. Não é só para as ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas. Mas nós precisamos entender que a obra que Jesus Cristo realiza é uma obra de transmissão. Primeiro ele realiza essa obra a essas ovelhas perdidas, aqueles que tinham fé, aqueles que realmente esperavam a vinda do Messias, para que esses pudessem transmitir a outros. Por isso que essa mulher, quando Jesus fala isso, ela ali vai como que suplicar. E vai dizendo, porque ela ali vai implorar a Jesus Cristo, para o estruço diante dele, e vai dizer, Senhor, socorrei-me. E Jesus vai dizer, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. E veja que essa mulher, usando essa palavra de Jesus, vai nos trazer um grande ensinamento. E ela diz, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Vejam, aqui nós temos a figura dos cachorrinhos, temos a migalha, as migalhas, e temos os donos. Nós vemos aqui essa figura. Os cachorrinhos são os pagãos, e todos aqueles que estão ao redor dos cristãos. As migalhas desse alimento é sim o testemunho, porque nós que somos cristãos, somos alimentados pelo próprio Cristo. E esse ser alimentado pelo próprio Cristo, que é o pão da vida, essa alimentação gera um efeito. E esse efeito são essas migalhas que caem em torno da mesa, em torno da nossa vida, que é o nosso testemunho, que é o nosso exemplo. E isso que cai da nossa mesa, da nossa vida, realmente é causa e é sinal para aqueles que estão à nossa volta. Por isso que ela vai dizer essa palavra, e aqui nos traz esse grande ensinamento, porque todos aqueles que estão à nossa volta, essas pessoas se tornam beneficiadas daquilo que nós vivemos. Por isso que nós não podemos ficar brigando para que os outros queiram viver o que nós queremos viver. Nós não devemos ficar obrigando ninguém a viver aquilo que nós temos convicção, porque de repente elas não têm convicção ainda para colocar em prática. Mas nós, através do nosso testemunho, através da nossa prática, através desse exercício diário e desse esforço para colocar em prática aquilo que dizemos que cremos, isso se torna realmente uma causa de salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que o texto sagrado de hoje vai nos chamar a atenção justamente disso. Essas migalhas que caem da nossa vida, da nossa mesa, são verdadeiramente o nosso testemunho que toca o mundo, que vai realmente expulsando o maligno à obra do mal, e vai gerando essa obra de libertação, de cura do pecado, e naturalmente vai realizando uma obra de salvação na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso que precisamos tomar consciência da nossa vocação, do nosso chamado, e entender que aquilo que nós somos chamados a viver é essencial para que a obra de salvação seja e continue sendo transmitida através da nossa vida. Porque o mundo depende das migalhas que caem da nossa mesa. O mundo depende do testemunho que nós realmente manifestamos para que essas pessoas possam, através das nossas obras, através da nossa vida, possam conhecer a Deus. E essas migalhas do testemunho é justamente isso. Esse alimento que é a nossa vida, para a vida dos nossos irmãos. Porque todo testemunho do cristão nada mais é do que esse pão vivo que desce do céu, vem a nossa vida e cai da nossa vida para a vida do mundo. Por isso que, assim, nós precisamos entender que todos nós somos chamados a dar esse testemunho, dar esse testemunho para que possamos alimentar o mundo do próprio Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.